No começo do capítulo, o autor fala um pouco sobre os fetichismos. Segundo ele, alguns autores, como Marx e Freud, são, no mundo contemporâneo, endeusados, de forma que grande parte dos estudantes não percebe ou simplesmente ignora carências fundamentais em suas obras e ideias principais. Além disso, tem outros problemas, como as traduções, o revisionismo, o relativismo, que acabam modificando a força inicial dos teóricos. Então, por isso, para o Guattari, esses autores acabam se reduzindo a um mingau dogmático, com teorias que não incomodam ninguém e, pelo contrário, tornaram-se guardiões da ordem estabelecida. Outro problema que o Guattari vê nas teorias do Marx e do Freud é que, hoje em dia, as pessoas insistem em deixá-las separadas, enquanto, na verdade, elas têm muito auxiliar e explicar uma para a outra. Para ele, é impossível separar a alienação dos desejos e os complexos psicosexuais da repressão e dos complexos psicossociais. Ou seja, para o autor, o capitalismo é também responsável pelo lado esquizo dos indivíduos. O desejo, para o autor, não respeita barreiras, não há propriedade privada em nosso inconsciente. O Guattari tem ainda várias outras críticas ao Freud, como, por exemplo, que ele menosprezava o delírio e as mulheres, e que, portanto, ele não abordou todas as características da esquizo. Além disso, a psicanálise, para ele, era muitas vezes reacionária, ou seja, insistia em culpar a família, as escolas e o exército pelos maiores problemas psicológicos da sociedade. Mas a pior falha da psicanálise tradicional, para o autor, é que ela é extremamente repressora, à medida que ela abafa os desejos manifestados pelo superego, deixando-os presos a um divã, dando-lhes caráter de culpabilidade. Para contrapor essa psicanálise repressora, o Guattari defende a esquizoanálise, que é um método que considera o indivíduo em suas características pessoais, únicas, uma vez que não existe estrutura universal do espírito humano e da libido. Uma das características da esquizoanálise propostas por Félix Guattari é a transversalidade. Ela se opõe à verticalidade na psicanálise, onde há uma hierarquia com chefes, subchefes e etc. Se opõe também à horizontalidade, que coloca indivíduos com problemas psicológicos num lugar específico, juntos, como, por exemplo, o pátio dos caducos. A transversalidade é objeto da terapêutica institucional, a qual propõe a acolhida do superego, em vez de sua castração. No presídio, hoje em dia, por exemplo, existem os chefes, os subchefes, os guardas, os faxineiros e os presos. Isso é, por exemplo, uma estrutura vertical. E a horizontalidade também pode ser vista, por exemplo, num banho de sol, onde todos os presos são colocados juntos no mesmo lugar. Além disso, uniformes e tratamentos muito iguais para todos fazem com que eles percam sua individualidade. A análise de grupo não se procurar com objetivo revelar uma verdade estática que estaria por trás dessa sintomatologia, mas sim realizar as condições favoráveis a um modo particular de interpretação, idêntica à transferência. A transferência é o caráter da terapêutica institucional que propõe uma comunicação além da fala, uma troca. O autor critica os métodos de análise atuais, onde há um grande complexo de castração. Ou seja, o paciente deve conter o seu superego para adequar seus padrões psicológicos impostos. O autor volta, então, a relacionar os problemas psicológicos mais constantes ao capitalismo. Ele coloca o peso da dependência que adquirimos do trabalho e principalmente das máquinas. Criamos máquinas capitalistas tão avançadas que não podemos mais trabalhar sem as mesmas e precisamos de calculadoras que respondam a coisas que não conseguimos sozinhos. E essa calculadora, senhora das respostas, seria uma espécie de Deus? Entrando um pouco mais na antipsiquiatria, Félix Guattari discorre sobre Kingsley Hall. A casa foi criada em Londres, em 1965, para unir esquisos que discordassem da psicanálise freudiana e dos hospitais e não quisessem reprimir suas loucuras, mas entendê-las. O Kingsley Hall proporcionava uma coletividade dos problemas, em oposição àquele mundinho que a psicanálise tradicional criava nos divãs. Logo no início, a casa teve problemas. Os problemas externos ficavam por conta das críticas, que argumentavam que a casa era uma grande bagunça. As crises internas, porém, eram muito mais profundas. Mesmo fugindo da psicanálise tradicional, muitos dos esquisos do Kingsley Hall caíam nas armadilhas do Édipo, reduzindo seus problemas à tricotomia pai, mãe e criança. A ideia era libertar-se dessa tricotomia que, para Guattari, só serve para encerrar nos moldes da psicanálise édipiana todas as situações que ultrapassem o quadro dos comportamentos ditos normais. A Mary Barnes era uma das pensionistas do Kingsley Hall. Ex-enfermeira, foi considerada esquizofrênica e não reagiu tão bem ao tratamento proposto na casa. Durante suas regressões, quase morria nas descidas. Protagonizando uma série de escândalos, tomada por culpa, reconstituiu o círculo infernal do familiarismo dentro da casa. Mary comportava-se como bebê, tiranizava a Joey Burke por quem era apaixonada, vivendo numa antirrealidade psicanalítica. Segundo Guattari, seu irmão é que era um verdadeiro esquizo, pois vivia a realidade. Peter Barnes vivia seus problemas na relação com o dinheiro, onde o capitalismo mostra-se o verdadeiro atormentador. Já a Mary era, para o autor, apenas uma espécie de patroa do Kingsley Hall. Era ela quem conduzia todos os demais a um édipo coletivo, e acabou se tornando uma espécie de vedete da loucura na época. Mary não estava fixada à infância, ela simplesmente não encontrou a saída. Com sua história, pôs-se em questionamento os funcionamentos da antipsiquiatria, quando na verdade, a experiência vivida em Kingsley Hall foi muito mais tradicional e edipiana do que se pretendia.